Sam I Am Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games. Jogos em mídia física e digital. Links na descrição. Vamos ficar sérios Fala galera, Sam aqui com vocês e bem vindos de volta no ar que vamos caçar tartaruga Tartaruga Zidane que fica empurrando com a cabeça Você vai morrer tartaruga Morre Já era feio Na verdade ela desmaia depois disso que você mata, entendeu? Beleza, matamos uma tartaruga Oi pra vocês Então vamos lá, vamos lá, vamos lá pegar mais algum animal aqui Algum dinossauro que não seja agressivo Para upar nosso personagem De vez em quando está dando essas lagadas galera aqui e não está estável ainda né Está quase, está quase Ah, tem um ponto para aplicar, mas ainda não Não vou aplicar não Será que pegando alguma coisa daqui já Aí, subiu de nível já Beleza, ó Vou subir um pouco mais A comida dessa vez Não, o peso que eu consigo carregar E vamos estudar agora Casa Beleza Porta E parede Beleza Vambora Agora só continuar farmando, pegando as coisas Ah, não consigo pegar como quando estou com outra tartaruga Vamos matar mais uma tartaruga Agora só continuar farmando, pegando as coisas Ela só fica empurrando galera Ela não Toma aí tartaruga Toma aí tartaruga Toma tartaruga Toma tartaruga Toma tartaruga Toma tartaruga Não adianta me empurrar não Não adianta me empurrar não No Subi de nível de novo Não, né 70 Quase A, 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 a gente quase tá subindo de novo Bom É, vamos arrumar Esse aqui até que é bom também Às vezes ele buga Aí às vezes ele corre E você não alcança ele de jeito nenhum Caraca, ele tá dando umas lagadas Volta aqui, maluco Não, não adianta Vamos tomar uma aguinha Perfeito O que que tá faltando aqui pra nós? O que que temos? Temos madeira Muita madeira, não, fiber temos muita Fiber, é fiber que temos muita fiber Madeira eu não tenho mais, vamos cortar madeira Que usei toda madeira Na campfire Alguém já tinha batido Com certeza Beleza Temos bastante madeira Agora vamos fazer o seguinte galera Vamos explorar um pouco Nós estamos, não sei aonde Não aparece onde que estamos Mas eu já sei Pra lá que a gente pode explorar mais a... Vamos fazer comida primeiro Craftable Isso aqui tá precisando de stone Pedra Pedra a gente acha normal Ela precisa... Que que isso aqui tá saindo d'água Peixe Peixe Pegar ele Deixa eu pegar ele Dragobote Por que que ela não tá pegando? Será porque ele tocou um... Sem machado na mão? Vamos tentar Sem machado Bah, viu? Caraca Beleza Muita carne Muita carne Que temos aqui Vamos achar pedras Tirar a machada da mão E começar a pegar pedras Isso aqui é pedrão normal Só pra fazer a campfire A... A fogueira Beleza Já estamos com seis Fazer Uma fogueira Não Tá faltando Ah Não, dezesseis Pedras Nossa, tudo isso Já estamos ficando pesados Nem tento ter se aproximado Desse maluco aqui Que vocês morrem Com garantia absoluta Pode ter certeza Que um golpe dele aí Um golpe dele Isso já era Mas pode atacar Aquele baixinho ali Esse aqui é perigoso Não tenta Ele envenena você Você fica cego Esse aqui também é perigoso Vocês viram O último episódio Como que foi eu O destino dos malucos Que atacaram Cara, o que está faltando? Trat Aqui, Trat Não, peguei a Trat, cara Vou bater direto Ó, será que está bom? Trat agora? Fechou Fazer fogueira Temos madeira ou não? Nossa, o machado está quebrando Já, cara Ok, inventário Campfire Abrir Colocar madeira E colocar carne aqui Ok A gente vai ter Vai ter Vai ter bastante carne Para nós, galera É só esperar ela Cozinhar Bom, aqui vocês podem Ver O peso Cadê? Cadê o peso? De cada item Aqui, ó 99 22 001 01 É a madeira que pesa muito A madeira e as pedras Ei, ei Eu não fiz nada, cara Estou de boa Não me ataca Não te ataco É só não se mexer O que é isso? Ah, aquele maluco lá Que atacou ele de novo O que é que está fazendo, cara? Estou roubando minha carne, é? Bota aqui, seu vagabundo Mas que vagabundo, cara Ok, ok, ok Não, não, não Estamos amigos, estamos amigos Estamos amigos Estamos amigos Nossa, que desgraçado, cara Nossa, pegou tudo, cara Então, você vai me matar ou o que? Desgraçado, cara É, sempre assim, né? Estou escutando o mesmo cara aqui É, ele me deu tudo, cara É isso, você vai me matar? Sim Onde está o cara que me matou? Não sei, acho que eu derroi Deve ter algum botão para levar tudo, né, cara? Porque ele já chegou, pegou tudo Do meu corpo Ah, de usar item, repair item, uma coisa assim, cara Tá, vamos pegar a pedra de volta Para fazer machado, essas coisas Eu não tinha muita coisa não Eu só tinha aquelas comidas lá Que eu não estava querendo mesmo A carne que é mais importante está aqui Tempo aí tem um babaca, né? Vagabundo aí, foda, mano Vamos levar as nossas coisas e vamos embora Vamos embora longe daqui Que quanto mais longe daqui é melhor Porque os babacas ficam aqui na praia Vamos entrar mais para a floresta, então Ah, ele levou a pele que eu peguei também Mas tudo bem, tudo bem Vamos levar as nossas coisas Vamos levar daqui Vai ser mais perigoso, mas Prefiro Perigo de dinossauro Do que aqueles idiotas aí, cara Oh, maluco de dinossauro aí, cara Agora vamos entrar pro Mundo brutal mesmo Tá faltando Olha quanta fibra aqui, cara Do bambu Então é melhor a gente já Qual o nosso nível aqui Quatro O cara estava nível seis Melhor a gente subir o nosso nível E ir mais para frente na floresta E, né Para evitar qualquer Qualquer maluco por aí Beleza Agora vamos fazer Picareta só Que a gente pode fazer Temos que achar pedra agora Subir de nível Aumentar o nosso O nosso sangue aqui O que podemos aprender Que seria bom pra nós Notas? Pra que notas? Ah, esse aqui é bom Pra carregar água A gente vai tentar Entrar na selva Vamos ficar correndo Atrás da água É, já Já tá com sede, cara Então vamos ver o mapa E aí, tartaruga Tô precisando de Nossa, quase bati Imagina começar a bater Nessa tartaruga E o cara Começa a me bater Não adianta, tartaruga Eu vou te matar De qualquer jeito Morre, cara São dois, cara Duas tartarugas Dorme louco, cara Dorme louco, velho Morreu Calma, deixa eu terminar Com o primeiro Aí, agora você Vamos lá Vamos lá Tô cansado, calma Calma que tô cansado Calma Nível nove Calma, recupera a sua stamina E a gente conversa Depois Calma Quer parar mesmo? Você vai morrer Nossa, não quer morrer Desgraça Ah, louco Agora vai Bom, precisamos de água Vamos voltar pra praia Rapidão Que aventuras tensas, cara E vamos fazer aquele negócio Pra pegar água Isso aqui Cadê? Clive table O que que precisa pra fazer, cara? Cadê? Eu estudei, velho Aqui Já, já vamos tomar água Calma, moça Calma Ah, tem um bichinho lá, cara Perigoso lá Não consigo Calma Calma Vai logo Eu tô sem stamina Por causa da água, né Aê, agora a stamina vai carregada de boa Beleza, como que a gente usa esse negócio? Tá cheio de água Encheu sozinho Então vamos lá Voltar pra selva aqui Onde que a gente tá mais ou menos, hein? Será? Vamos embora Vamos embora Acho que por aqui a gente já tá entrando Na ilha, né? Eu acho Tenho certeza Vamos ver o que que tá faltando pra fazer armamento Machado Precisa de flint A gente tem que achar rocha, né? Olha lá Machado Machado Beleza, armamento pronto Agora me fala O que que tá faltando pra fazer Fiber A gente tem que pegar muito fiber Vai pra fazer roupa Pra não ficar com frio de noite Cara, eu quero fiber Não quero nada de comida, não Será que subimos em algum nível? Tá quase Tá quase Beleza Ah, você vai me perguntar Será que o seu personagem fica Jogado na rua Quando você sai? Não Eu não vi Ninguém ficando ali Vivo Talvez vai ser uma coisa Que bom Que barulho é esse cara? Não corre, não corre Rodô, não corre Baixado agora As coisas vão pra frente Eu vou comer essas frutas Pra não ficar gastando Oh, vamos comer As frutas não carregam nada Que que é isso aqui Wood Fiber Deve dar pra fazer alguma coisa aqui Beleza Craft item Será que sobe de nível? Subiu Quando você craft Bom, vamos aumentar o que? É Forte tido Que que é isso, cara? Um chapato Beleza Assim a gente vira ninja E consegue Aguentar o frio Pegar mais fiber Fiber, fiber, fiber O máximo de fiber possível É, tá dando bastante, cara Até Quando dá sete Cinco Um É, a carne Tá estragando A carne que a gente tinha Tá estragando O negócio só fica de olho Cadê, 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 cadê Craft table Podemos fazer botas Agora Olha lá Ele tem uma lista Que você pode ligar Um atrás do outro Aí A gente tá bem agora, hein Falta só um pouco Pra Deixa eu ver como que tá O personagem Ó Ó que beleza, cara Como que ficou Foi isso aí, galera Fica por aqui Vou continuar pegando Depois Vamos pegar mais fiber Continuar fazer a camiseta Ou camisa E A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou, abraço E seja feliz Don't stop Dubai Don't stop Dubai BODY ROCK